Aqui, enaltecer o que aconteceu ontem no Palácio do Planalto, quando a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, coordenada pelo jurista professor Pedro Dallari, e também composta, e lá estavam presentes pelos senhores José Carlos Dias, José Paulo Cavalcante, Maria Rita Kel, Paulo Sérgio Pinheiro, Rosa Maria Cardoso da Cunha, quando ontem entregaram em cerimônia no Palácio do Planalto à presidenta Dilma Rousseff o relatório que, após dois anos e sete meses da sua Constituição, fizeram. Trata-se de uma apresentação simultânea ao governo federal e à sociedade brasileira que evidencia, conforme ressaltou a presidenta Dilma em seu pronunciamento, a autonomia assegurada pela legislação à Comissão Nacional da Verdade, que atuou sem interferência governamental ou de qualquer outra espécie. A Comissão Nacional é uma iniciativa do Estado brasileiro e não apenas um ato de governo. Os seus trabalhos têm de ser considerados por todas as entidades, não só do Estado brasileiro, mas também pela sociedade. Ressaltou a presidenta Dilma os três objetivos importantes à procura da verdade factual, o respeito à memória histórica e o estímulo, por isso, à reconciliação do País por meio da informação e do conhecimento. A presidenta Dilma recordou o que havia colocado quando, do lançamento da Comissão da Verdade, nós reconquistamos a democracia à nossa maneira por meio de lutas duras, por meio de sacrifícios humanos e irreparáveis, mas também por meio de pactos e acordos nacionais, que estão muitos deles traduzidos na Constituição de 1988. Aqui, assim como respeitamos e reverenciamos e sempre o faremos, todos os que lutaram pela democracia, todos que tombaram nessa luta de resistência, enfrentando bravamente a truculência ilegal do Estado, nós jamais poderemos deixar de enaltecer estes lutadores e lutadoras, também reconhecemos e valorizamos os pactos políticos que nos levaram à redemocratização. Nós, que amamos tanto a democracia, esperamos que a ampla divulgação deste relatório permita reafirmar a prioridade que devemos dar às liberdades democráticas, assim como a absoluta aversão que devemos manifestar sempre aos autoritarismos e agitaduras de qualquer espécie. Nós, que acreditamos na verdade, esperamos que este relatório contribua para que fantasmas de um passado doloroso e triste não possam mais se proteger nas sombras do silêncio e da omissão. A presidenta Dilma, em certo momento, quando ressaltou que o trabalho dessa comissão faz crescer a possibilidade de o Brasil ter um futuro plenamente democrático e livre de ameaças autoritárias, e quando mencionou que o relatório que hoje se torna público e a atuação de comissões estaduais será um ponto de partida para um país melhor, a busca da verdade histórica é uma forma de construir a democracia e zelar pela sua preservação. Com a criação desta comissão, o Brasil demonstrou a importância do conhecimento deste período para não mais deixá-lo se repetir. Nós devemos isso a gerações como a minha, que sofreram suas terríveis consequências. E aí ela tanto se emocionou, precisou um minuto de palma, de pausa, que foi acompanhado de palmas, todos de pé. Eu ali fui testemunha deste momento e daí ela ressaltou que, sobretudo, devemos isso à maioria da população brasileira, que nascida após o final do último regime autoritário, não teve acesso integral à verdade histórica. E, sobretudo, a essas gerações e às gerações futuras que a Comissão Nacional da Verdade presta o inestimável serviço de verdade histórica. Conhecer a história é condição imprescindível para construí-la melhor. Isso tudo feito no Dia Internacional dos Direitos Humanos, em homenagem à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ontem completou 66 anos. Quero, portanto, cumprimentar todos os membros da Comissão Nacional da Verdade, em especial ao seu coordenador Pedro Dallari, que ontem, em pronunciamento ali no Palácio do Planalto, mencionou como que a Comissão Nacional da Verdade se dedicou à busca e à pesquisa de documentos. ouviu cerca de 1.200 depoimentos, efetuou diligência em locais de repressão, realizou dezenas de sessões e audiências públicas por todo o território nacional, em 20 unidades da Federação, dialogou intensamente com a sociedade. Com o apoio competente de assessores, pesquisadores, levados a essa condição por designação presidencial, dirigiram o trabalho de investigação, observando estritamente os marcos e a finalidade estabelecidas no mandato legal. A busca da verdade, o resgate da memória, a promoção da reconciliação, foram assim o norte que guiou toda a atividade da Comissão Nacional da Verdade. A lei que definiu os objetivos específicos a serem atendidos na apuração, competia-lhe esclarecer os fatos, as circunstâncias das graves violações dos direitos humanos, torturas, execuções, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres. Sendo as violações de direitos humanos aquelas de responsabilidade do Estado e de seus agentes, para esses esclarecimentos deveriam ser identificados no âmbito estatal, estruturas, e instituições locais e autores associados àquelas condutas criminosas. Os oito relatórios preliminares de pesquisa divulgados a partir de fevereiro deste ano e o relatório final apresentado ontem responderam a esse compromisso. Evitando-se abordagens de caráter analítico, foi dada prioridade a um enfoque calcado na descrição circunstanciada dos fatos ocorridos no período investigado, com especial atenção para o regime ditatorial, que se prolongou de 1964 a 1985, em função da extrema intensidade do quadro de violações. Estes três volumes contemplam no primeiro deles a descrição das atividades da CNV, seguindo-se a apresentação das estruturas, cadeias de comando, métodos e dinâmica das graves violações de direitos humanos e culmina com as conclusões e recomendações. No segundo volume foram reunidos textos que enfocam as graves violações sobre a perspectiva de sua incidência em diferentes segmentos sociais, militares, trabalhadores urbanos, camponeses, povos indígenas, membros de igrejas cristãs, LGTB, professores e estudantes universitários. O terceiro volume, o mais extenso de expressivo significado para a CNV, descreve a história de 434 mortos e desaparecidos políticos, a partir dos elementos informativos que foram examinados nos outros dois volumes. O relatório não representa o começo ou fim da investigação desses temas pela sociedade brasileira, ressaltou Pedro Dallari. A comissão se beneficiou de trabalho que vinha sendo realizado havia bastante tempo, pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, pela Comissão de Anistia, ambos do Governo Federal, por entidades da sociedade, por sobreviventes e familiares de mortos e desaparecidos. No curso das atividades, contou ainda com a contribuição de órgãos públicos nacionais, organismos internacionais, estados estrangeiros e de comissões de verdade estaduais, municipais e setoriais, que, com o advento da CNV, passaram a ser instaladas por todo o país. Caberá a essas comissões, assim como a Universidade e a outros entes da sociedade e do Estado, continuar e aprofundar as investigações a exemplo do que está realizando a Comissão Nacional da Verdade da Universidade de São Paulo, que teve o professor Pedro Dallari, que tem o professor Pedro Dallari como ser seu presidente. O rol de vítimas do terceiro volume não é definitivo e que as investigações seguintes certamente acarretarão identificação de número maior de mortos e desaparecidos, especialmente entre as populações camponesa e indígena. Mesmo que adequadamente consagrada, a verdade não promove o resgate da memória social se não é revelada e compartilhada. Essa constatação, e a de que mais de 80% dos brasileiros nasceram após o golpe de 1964, e que 40%, 80 milhões nasceram depois do final da ditadura, em 1985, levou a CNV a dar especial atenção à efetivação do direito à memória, também uma das suas finalidades legais. O trabalho conduzido permitiu à CNV concluir que as graves violações de direitos humanos ocorridas no período investigado, especialmente nos 21 anos da ditadura instalada em 1964, foram o resultado de uma ação generalizada e sistemática do Estado, configurando crimes contra a humanidade. Nessa conduta estatal, o protagonismo foi das Forças Armadas. Seu exercício envolveu cadeias de comando originários nos gabinetes dos presidentes e ministros militares, como está fartamente demonstrado no relatório. em consideração ao resultado do trabalho da CNV, e assim, como já foi feito por outras instâncias do Estado, é imperativo que haja, por parte das Forças Armadas, o reconhecimento de sua responsabilidade institucional. Hoje, ainda na Comissão de Direitos Humanos, Pedro Dallari ressaltou que não cabe o silêncio das Forças Armadas. É necessário que haja a sua palavra, o seu reconhecimento daquilo que aqui foi identificado e com documentação fartas sobre algo que nunca mais deve ser repetido em nosso país. Trata-se de gesto que abrirá caminho para a superação definitiva do passado, consolidando em base permanente e compromisso dos militares com o Estado Democrático de Direito, reconciliando-os plenamente com a sociedade brasileira. Este relatório é oferecido ao País com a convicção de que os fatos nele descritos não se repetirão nunca mais. são as palavras do coordenador Pedro Dallari, a quem eu cumprimento por seu extraordinário feito desempenho na coordenação da Comissão Nacional da Verdade. Todos os seus membros, Pedro Dallari, José Carlos Dias, José Paulo Cavalcante, Maria Rita Kel, Paulo Sérgio Pinheiro, Rosa Maria Cardoso e mesmo aqueles que o juiz Dipp e o procurador Cláudio Fonteles, que foram Gilson Dipp e Cláudio Fonteles, que foram seus membros na primeira fase, todos merecem nossos cumprimentos. Muito obrigado, presidente Rubem Figueroa. Obrigado. Obrigado.